Vou mostrar para vocês aqui hoje, o serviço de um portão simples, o Marco já está colocando os ferros, nós já fizemos o esquadro do portão aqui pessoal, fizemos o quadro aqui, já tiramos o esquadro de bico e agora já fizemos a marcação dos ferros, isso aqui é a marcação dos ferros, a marcação dos ferros é soldado esse ferro aqui junto com aquele outro, soldados ponteados os dois juntos e daí é feita uma riscação com o gabarito, a gente vai colocando um gabarito e vai fazendo a riscação para a gente montar dessa forma aqui, vou mostrar para vocês um passo a passo como é que é que monta aqui, Ali já está saindo um portão de elevação pessoal, esse aqui é o gabarito, esse gabarito aqui nós usamos para riscar, a gente foi colocando aqui e foi riscando para dar a medida dos ferros, Aí depois pessoal é só chegar aqui ó, apanhar esse outro gabarito aqui ó, esse gabarito aqui é o da medida de 15 cm aqui ó, que você vai colocar aqui ó, vai colocar aqui e vai encostar ali ó, já vai dar a medida já ó, Encosta aqui ó, encosta aqui ó, já dá a medida, e assim por diante, os ferros todos aqui e o lado de cima, sempre o lado de cima, você usa um gabarito desse para não ter que ficar medindo com a trena, Isso aqui pessoal é um videozinho básico aí para quem nunca montou um portão aí, de repente alguém que nunca montou um portão aí, não sabe como é que é, entendeu o que a gente faz, É, está pretendendo montar um portão aí a primeira vez aí, a gente está fazendo um videozinho básico aqui, tem muito vídeo aí no YouTube aí, mas é vídeo muito avançado, entendeu, Dando uns videozinhos mais básicos aí, o Marco vai começar a montar ali ó, para nós ver como é que é, E aí pessoal, alinhou ali ó, Um pontinho de solda do lado, Só aquele pontinho básico do lado só, Alinhou a parte de cima, alinhou a parte de baixo aqui ó, Onde vão os ferros, está arriscado já, gabaritado, Com qualquer pedacinho de ferro pessoal, vocês fazem um gabarito desse aqui tá, Pedaceirinha de ferro aí, já faz um gabarito na medida certinho, Para não ter que ficar colocando a trena, toda hora medindo com a trena, Bom, nós vamos mostrar para vocês pessoal, como é que coloca a roldana, como é que coloca o guia, Nós estamos meio desatualizados nos vídeos aí pessoal, Porque nós estamos com muito serviço no momento, Não estamos podendo fazer muito vídeo aí, estamos meio desatualizados, Eu tenho até uns vídeos aí para editar, mas não está sobrando muito tempo não, O negócio está meio arrochado aqui por esses tempos, Então pessoal, aqui o Maico já, já pontilou a parte de cima aqui ó, Eu estava mostrando para vocês, já fez a parte de baixo aqui ó, Já travou todo o portão aqui, ele está lá no último ferro já colocando ó, Já está travado tudo de uns ferrinhos aqui ó, Aí já vai chegando aqui ó, Agora ele vai fazer uma, vai lixar essa solda que ele fez aqui ó, Para colocar o último ferro né, Porque o último ferro ele vai dar aqui em cima aqui do cano aqui ó, Já vai lixar aí para colocar o último ferro, vai Maico, Sempre é bom pessoal, usar esse disquinho de, o disco de flap, Disco de flap aí, ele dá um acabamento excelente aí ó, Mostrar para vocês aqui pessoal ó, Portãozinho simples aí pessoal, Portãozinho simples e básico, Travar a parte de baixo lá ó, Travar a parte de baixo lá ó, Mas já viramos o portão aqui ó, Já viramos o portão agora, Que nós vamos colocar essa barra aqui pessoal ó, Essa barra aqui ó, É onde vai apoiar os ferrinhos da saia, Os ferrinhos da saia do portão, O Maico está medindo ali para nós colocar, Certeza que é aí Maico? Vai passar 10 para cima lá o oçainha? Vai, Vamos ver, Mede aí, O Maico anda meio bebo gente ó, Ele pôde o olhado, Aí isso é normal pessoal, Quando o soldo é errado assim ó, Aí ele vai lá ó, Pega a lixadeirinha dele, Vem aqui e corta ó, Não sei o que que está na cabeça, Que ele achou que eu só bati o zóio aqui ó, Já vi que estava errado, Eu tenho tanta experiência no ramo pessoal, Tanta experiência no ramo, Que só de eu olhar, Eu já vi que estava errado, Você entendeu? Só de eu bater o zóio, Eu já falo, Não, Esse negócio está errado, Olha lá ó, Estava errado mesmo, É para passar 40, É para passar 10 para cima lá ó, 10 centímetros, Tem que ser daqui de baixo aqui ó, Olha lá ó, Ainda não deu ainda ó, 40, 25 aí ó, Agora sim pessoal, Reajustou, Soldar o outro lado aqui agora, Aqui pessoal, Rodinha aqui ó, A gente, Aqui na minha região aqui, A gente só está usando essa rodinha de Tecnew aqui ó, O pessoal só está pedindo dela, Aquela rodinha de ferro, Rodando de ferro, Quase não usa mais, Está usando mais essa de Tecnew aqui, Então, A gente só compra dessa agora né, Porque os clientes só querem essa de Tecnew, Fica mais silenciosa, No trilho, Fazer um travamento aqui no meio aqui, Tô gostando desse negócio hein, Acho que eu vou ficar só filmando, Só, E o Marco fazendo, Vai estar travando ali pessoal, Porque senão depois na hora que solda, Esse ferrinho aqui, Como é um ferrinho fino, Que a gente colocou aqui ó, Ele é, Se soldar, Ele repuxa né, Então tem que continhar alguns lugares assim, Para dar uma travada nele, Fazer um travamento, Aí ó, A gente já viramos o portão aqui de novo aqui ó, Viramos ele aqui agora, Que nós vamos colocar a parte da saia aqui pessoal, Vai um ferrinho aqui no meio aqui ó, Para não passar cachorro entendeu, Cada um desse aqui, Vai um ferrinho no meio aqui ó, O Marco já vai apanhar na medida ali, Essa medida aqui, Esse portão aqui, Ele tem a medida de altura, De um metro e cinquenta, Um metro e cinquenta, Por dois e noventa, E os ferrinhos, Que a gente vai colocar aqui, Ele tem quarenta e nove e meio, Quarenta e nove centímetros e meio, O Marco já está reajustando aqui o, A serra aqui ó, Vou usar a serra aqui, Para a gente já cortar os ferros, Já estamos colocando a saia aqui já pessoal, O gabarito da saia aqui pessoal, Qualquer pedaço de ferro aí ó, Só pegar qualquer pedaço de ferro aí, Dividir, O importante é, Ficar na mesma divisão aqui, De um ferro no outro aqui ó, E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O guia da parte de cima que segura o portão. Essa parte aqui. Essa parte aqui pessoal. É uma cantoneira. Uma cantoneira 3 quartos. Aí já tem o gabarito aqui. É um pedacinho de ferro pessoal. Para você já colocar aqui debaixo. Para ele já ficar na medida certa. Você só encosta ele aqui debaixo. Aí ele sempre vai ficar alinhado com o metalão do quadro do portão. Como vocês podem ver aqui. Está vendo esse metalão debaixo aqui do quadro? Ele vai ficar alinhado aqui. Tipo assim. Pode até usar um esquadro aqui se querer. Para um esquadro aqui embaixo. Para cima aqui. Mas como a gente já está com prática de fazer isso aqui. A gente nem usa mais o esquadro. A gente só baseia aqui pelo olho aqui mesmo. Já fica certinho já. Vai Marcos. Alinha esse lado aqui também. O Marcos já pontia aquela ponta lá. Pelo lado. Já vem pontia esse lado aqui. E já ajeita o meio. Você pode ver que o meio não está certo. Aí pontia nos dois lados. Já ajeita o meio aqui. Vai colocar o gabaritinho debaixo. Um pedaço de ferro. Com um centímetro e meio. Parte da saia aqui embaixo. Aqui pessoal. Já ficou pronta aqui. A gente já cortamos aqui até o lugar onde vai ser a roldana. Esse pedaço de ferro que já está menor aqui. É onde vai ser a roldana. Acertar o meio ali agora pessoal. Vai ficar certinho. Pode ir mais para baixo um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Lá na frente. Lá um pouquinho para baixo. Aí. E aqui assim. Tem que jogar um pouquinho para baixo. Aí. Aí pessoal. Aí o... A parte do... A parte do guia aqui pessoal. Tem que ficar bem alinhadinho. Tem que ficar o alinhamento dele aqui. Tem que ficar perfeito. Para não ter problema depois. Na hora de fazer a instalação do portão. Se ele ficar torto aquele guia ali. Aí o portão já não fica sem por cento. Falando aqui para vocês aqui pessoal. A parte da roldana aqui. Nós já recuamos aqui. Os dois lados aqui. Esse lado aqui também. Eu sempre conto quatro sainhas dentro daqui. Uma, duas, três. Na quarta sainha eu coloco a roldana aqui. Esse tubo aqui pessoal. É um tubo cinco oitavos. A grossura dele é cinco oitavos. Na parede zero noventa. Portãozinho fica bem levinho. Bem maneirinho aí. Uma gradinha boa pessoal. Barata e boa. Hoje em dia não adianta ter coisa só cara não. Portão muito caro aí. Que não vende não. Vende coisa barata. Aí já fizemos a furação da chapinha aqui ó. Da roldana. Isso aqui é uma barra chata pessoal. Fura a barra chata e faz o mancalzinho da roldana. Ó. Cadê esse tipo aqui ó. Passa o parafuso. A roldana parafusada. Aí a gente solda essa parte de cima aqui ó. E aqui depois a gente põe um calço e solda junto também. Aí pessoal. Essa aqui é a parte do batente aqui do portão. Onde o portão fecha. O Marco está alinhando aqui para soldar aqui ó. Coisa bem simples aí pessoal. Isso aqui é o batente aqui ó. O portão vai encaixar aqui dentro aqui ó. Aí tem a parte aqui do sistema aqui para fechar aqui ó. Coisa bem simples aí ó. Coisa bem simples. Um portão barato aí pessoal. Comenta aí na região aí. Na região de vocês aí. Quanto está saindo um portão desse aqui? Um portão de 2,90 por 1,5 m. 2,90 por 1,5 m no tubinho 5,8 m. Portão simples ó. Metalão do quadro aí 20 por 30. 2 por 3. Já colocamos as roldanas aqui pessoal ó. Olha o sistema que a gente fez aqui ó. Já fizemos a solda nele também já. Já está feita a solda. Comenta aí pessoal. Na região de vocês aí. Aqui um portão desse aqui está saindo. Esse cliente aqui eu fiz 550 reais nesse portão. Portãozinho simples aí. Comenta aí na região aí. De vocês aí. Quem está assistindo esse vídeo aí. Quanto está saindo um portão desse? 2,90 por 1,5 m. Tubinho 5,8 m na 0,90 m. A grossura dele. Portão simples. Aqui em cima aqui pessoal. Depois eu vou mostrar para vocês ó. Vai uma tampinha de plástico aqui ó. Tampando esses. Os canos aqui ó. A parte de cima e a saia de baixo ali ó. Aí pessoal. Essa aqui é uma parte importante ó. Tá vendo esse ferrinho aí que a gente vamos soldar aí ó. Aí ó. Esse ferrinho aí ó. É para o portão parar. Quando você vai abrir o portão. Ele. Para ele não passar entendeu. Ele não passar do limite. E ele cair. Então a gente solda esse ferrinho aí ó. Para ser um limitador nele. Tem muitos portão aí pessoal. A gente pega aí para fazer alguma manutenção. Alguma coisa. Aqui vai ser cortado agora pessoal ó. Nós vamos cortar ele aqui ó. Ele só fica o tamanho da cantoneira aqui mesmo. Tem muito portão que a gente pega por aí. Para fazer alguma manutenção. Alguma coisa. E às vezes o serralheiro esquece de colocar esse. Esse limitador aqui. E o portão fica passando para trás. E às vezes chega até cair entendeu. A pessoa empurra o portão. E o portão vai. Passa do. 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 Do limite dele aqui. E ele chega até cair. Já tem muito caso aí. Aí ó. O Maico fez aqui o corte aqui ó. Só fazer um acabamento aqui agora. Dessa forma aí pessoal. Só um pedacinho de ferro soldado aqui ó. Só para. Só para fazer uma espécie de um limitador. Aí pessoal ó. O portão já ficou. Ficou pronto aqui ó. Agora é só fazer a parte do. Passar um fundo aqui. Tem que passar um fundo nele. Passar um fundo. Depois de passar do fundo. A gente vai colocar essas tampinhas aqui ó. Aí nós vamos mostrar aí para vocês aí. Essa parte aqui já ficou pronta. Agora é só passar o fundo só. Olha aí para vocês como é que ficou aí ó. Tem a mini saia embaixo aí ó. Tem a mini saia embaixo. 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 Vamos lá. Aí pessoal, aí as tampinhas aí fica dessa forma aí, o acabamento aqui. Só colocar e bater com o martelo em cima com cuidado, já fica pronta. Portãozinho pronto aí pessoal, só entregar para o cliente.